Oi pessoal, tudo bom com vocês? Gente, eu hoje tô com as lombrigas mandando beijo Eu vi uma receita na internet que eu não resisti Eu tive que trazer aqui pra vocês pra nós tentar fubar do céu Que é pão de alho na frigideira com linguiça e queijo Olha, fubar só pelo nome a gente não sorta linguiça Que desagante A gente não sorta linguiça Sorta a lombriga Ai que Deus pai Ai meu Deus Gente, a hora que eu vi o nome Eu falei, meu Deus Juntou água na minha boca só de ver a mulher falando o nome Eu falei, eu vou ter que fazer Vou ter que fazer O que importa que seja E tô aqui, fubar Eu vi minha cores junto com vocês pra fazer Eu tenho certeza que vai juntar um basculante da água na boca dos seis A lombriga dos seis vai ficar assim ó Mas dessa vez elas dançam com gosto Ai fubar, parece que é louco de gostoso Na verdade, vamos fazer essa receita logo Porque eu tô falando que vocês estão juntando a água na minha boca Mas antes de fazer, fubar É muito necessário que vocês se inscrevam nesse canal O canal só cresce quando se inscreve Então você que tá aqui Querendo saber da receita E não tá escrito boneca Se inscreva, não faça uma feiura dessa Não seja coração peludo comigo Que hoje eu tenho certeza que eu vou retocar a cintura dos seis Vamos parar de falação Quem já tá inscrito Aperte o joinha pro youtube E mandar esse negócio Pra lombriga de Deus E o mundo no meio desse youtube de Deus Aperte o sininho também Pra ele avisar vocês quando tem vídeo novo E vamos fazer essa receita, fubar Porque eu não vejo a ordem de tá mastigando aqui no vídeo junto com vocês Bom, primeiro de tudo a mulher pegar uma cabeça de alho Mas tá caro não, fubá do céu Daqui uns dias nós somos obrigados a temperar a comida só com água e sal A comida vai virar um soro, né? Ó, fubá, vou pegar dois dentes de alho bem gordos Esse daqui você põe atrás da porta pra espantar vampiro Ou espantar rampiro, como a mãe diz, né? Ó, dois dentinhos, fubá Dentinho, pode dizer, né? Olha a grossura desses dentes Parece dente de boi Falando em boi, fubá Vocês já viram que eu testei o negócio de pintar o dente nos dentes do boi? Ai, fubá do céu Dê uma olhada Se você não viu, vai lá assistir Vamos pegar o dente de alho, fubá Vamos partir ele no meio assim, ó Tá vendo, ó? Vai virar dois Ai, meu Deus, caindo Calma, Gê, calma Eu sei que vocês estão com a lombriga flor da pele Não fique corando Espera chegar a hora de comer Lazare... Caiu com o alho pra baixo Ai, vou ter que lavar lá, espera aí Ó, vou colocar aqui, fubá E vamos partir o outro aqui em dois também E por aqui Vamos levar lá, fubá Por um minuto lá no micro-ondas É pra atender Tem que ser entre um e dois minutos Eu vou colocar um Pra nós ver Porque tem que ficar molinho esse alho aqui Espere aí, então Pronto, um minuto deu, fubá Tá pelando de quente Agora nós vamos pegar aqui, ó Olha, de repente nós achamos um jeito de descascar alho Olha só Meu Deus Descasca que nem um milagre, olha Olha lá, fubá Que facinho Olha isso Agora é pra colocar aqui Um pouquinho de pimenta Olha, eu vou colocar essa pimenta vencida minha Porque pimenta não tem validade, né? Essa pimenta aqui é da época que Moisés foi atrás da tábua do mandamento E a mulher disse que é pra colocar um pouco de óleo aqui também, fubá Mas não tem óleo aqui em casa Porque o óleo que tinha eu coloquei na fritura do outro vídeo que nós fizemos Que eu não lembro o que eu fiz Ai, o bolinho de chuva com banana Se você não viu, deu vaiada também, fubá Ficou uma delícia Mas eu vou colocar um pouquinho de manteiga, fubá Porque é tudo graxa no final, né? Colocar só um pouquinho assim, ó Pra não dizer Só pra dar uma engraxada mesmo aqui Ai meu Deus Já vai eu inventando as coisas E agora, fubá Vamos amassar Meu Deus, vai amassar que jeito que o meu alho virou um torresmo? Ai meu Senhor Como que a massa virou um pau de duro meu alho? Ai, fubá, eu acho que tem que deixar menos no micro-onda Meu Deus do céu Perdi dois dentes de alho Pera aí Eu vou colocar outro alho aqui Já vem, fubá do céu Vamos ver o quanto que tem que ficar no micro-onda Pronto, ó Deixei 30 segundos lá só, fubá Eu acho que agora vai dar certo Deixa eu tirar as cascas aqui, ó Vai derreter ninho Eu falo, essa turma vai ensinando receita Mas eles não ensinam o pulo do gato pra gente Agora vamos ver se amassa Agora amassa, fubá Olha lá, ó Agora foi uma benção 30 segundos dá Acho que 30, 40 Vai devagar Porque o meu virou um carvão Ficou bonito a hora que eu mostrei pro cem Mas na hora de amassar tava um torresmo Se mordesse chegava a arrebentar o dedo Ó, tá moidinho aqui, tá vendo? Ainda tá com uns pedaços de carvão Mas não é de ser nada Agora vamos colocar de novo a manteiga Um pouquinho pra não dizer E vamos colocar a pimenta, né? Que coisa E vamos colocar aqui também, fubá Uma colher de requeijão Ai, que gostoso que vai ficar Tomara, né? E a mulher falou pra ralar, fubá Um pouco de cebola Grudou a casquinha do ar no meu dedo Ai, cadê? Olha, é mosquito, fubá do céu Eita, glória, glória Não pode fazer as coisas nessa casa que aparece mosquito É mosquito e vizinho pra aparecer na hora de comer as coisas, né? Tô ralando aqui no ralador Do mais grosso E tá aqui no potinho Não dá pra vocês verem, mas eu já mostro Olha, o mosquito acabou de passar aqui na frente O que que eu faço? Pronto, eu ralei uma beira da cebola Ai, já deu vontade de chorar Qualquer coisa, se alguém vê você chorando, fubá Você fala que é o nervo que você passa As penúrias Aproveita e já pede o dinheiro emprestado Que daí a turma fica com dó e empresta Agora nós vamos mexer pra fazer uma espécie de uma pastinha Mas só esse negócio aqui que nós estamos fazendo da pastinha Parece que já é gostoso O cheiro tá uma maravilha Cheiro pra vocês verem Ai, mas dá vontade de chorar Olha, vocês que tão vendo eu chorando nesse vídeo agora Deixa um like se você tiver coração Ai, vamos mexer então, bem mexidinho, fubá Bom, essa aqui nós vamos reservar, deixar do ladinho agora Agora, fubá, nós vamos pegar uma linguiça Eu peguei aqui uma linguiça de frango Porque eu gosto da linguiça de frango Porque ela não faz a gente rotar tanto Que tem linguiça Que a hora que você come Você passa o dia inteiro rotando É perigoso você falecer Você reencarnar E a hora que você nascer Você já sai rotando lá na maternidade É um despalpério Vamos pegar aqui uma linguiça, fubá Eu vou pegar um gomo grande Eu tô fazendo a receita, fubá, pra um pão Mas na sua casa, se tiver um monte de gente Se for um povo muito mortiforme Ou você toca isso da casa Ou você vai aumentando a receita Vamos cortar pra arrancar a tripa Vocês sabem que linguiça é tripa, né? Uma vez eu contei pra pessoa Que o corinho da linguiça era tripa A pessoa quase morreu do desgosto Ela tá pensando que é o quê, gente? Um tubo de PVC? Ó, então nós vamos desfalecer Tirar tudo a carne dela, ó Pera, eu tô tirando aqui, já mostro vocês Ai, gente, eu preciso de um cenário Que dê pra vocês verem urgente No canal de todo mundo vocês verem Só no meu, que... Mas juntou dois mosquitos, fubá E beronha ainda O que significa isso? Olha! Casa de pobre já não pode parecer com carne Se abusar, as beronha leva Beronha é aquele mosquitão verde, viu? Ó, só ficou a tripa O grande é que se eu jogar pra cima Não cai no chão As beronha pega e leva Tá demais essa casa Ó, coloquei aqui, fubá, ó Só a carninha da linguiça, tá vendo? Agora nós vamos colocar aqui Duas tilangas de mussarela Ai, meu Deus do céu As coisas que vai em mussarela é uma delícia, né? Deixa eu pegar aqui duas tilangas E nós vamos desfalecer bem, fubá Mas bem picadinho Na casa dos seis Vocês podem tá cortando na faca Fazendo assim, ó Eu tô fazendo com a mão Pra vocês poderem ver Lembrem de tentar com a mão limpa, viu? Porque senão a sujeira debaixo da sua unha Não é obrigada a temperar as coisas que você tá fazendo na cozinha Bem desfalecidinha Que nós vamos colocar aqui também Junto com a carne da linguiça E agora, fubá Nós vamos pegar um pouco de cheiro verde Ai, não acredito que acabou a força Vou fazer... Divida de que jeito agora? Ficou cheiro verde Ficou cheiro preto, né? Ai, vortou Vortou Ai, meu Deus do céu Nós temos que fazer esse vídeo Antes que acabe a força Tá que nem gente com cisco no zóio Então eu tenho inteiro piscando essa luz hoje Vamos colocar aqui um pouco de cheiro verde Eu prefiro colocar o cheiro verde Aquele que tem lá na casa da mãe Que é fresco Porque é mais gostoso, né, fubá? Esse aqui é um cheiro verde de mercado Tá praticamente um cheiro marrom já Mas se você tiver na sua casa Você faz com fresco Ai, esqueci Tem que colocar um pouco de pimenta aqui também Mas vamos colocar igual a receita Meu Deus, caiu Um tufo Depois pra sair É que eu tô fazendo com pressa Que eu tô com medo de acabar a força de novo E vamos misturar, fubá? Essa carne da linguiça Essa mussarela desfalecida Esse cheiro marrom Que era pra ser verde E essa pimenta Que era pra ser pó Que eu taquei pimenta aqui Tem que virar um coisão só Eu vou mexer aqui bem mexidinho, fubá Ó, ficou assim, tá vendo? Ai, o mosquito rodando que tá aqui, meu Deus do céu Imagina se ele pula de ponta aqui A vergonha que eu não passo esse vídeo Eu falo que são uvas passas Que vai na receita Ai, que Deus pai Nunca desse Brasil Agora que a sua lombriga Começa a virar piruleta Vamos pegar um pão, fubá Desses pão Pão de pão Vamos pegar e cortar ele aqui no meio Eita, meu Deus Gente, vocês tão vendo isso? A turma tá falando do surto daquela vespa gigante Mas aqui em casa tem mosquito gigante Os mosquitão grande Parece um jabuticaba voando Nós vamos pegar, fubá O nosso primeiro creminho de alho E vamos passar no pão Bem passadinho, fubá Ó, hum, meu Deus do céu Eu tô até vendo o sabor disso É de fazer a restaurante chique gritar Um pouco Passar no outro pão Bem passadinho O resto aqui só dá pra sua criança lembrar Não, mentira, gente Olha que a criança sentiu o gosto do alho Ela sai tossida E agora, fubá Nós vamos pegar aquela massa de carne de linguiça Com as coisas E vamos passar aqui no pão também, ó E vai acarcando aqui, ó Pra ir grudando Tudo quanto é beira do pão Pra não ficar fartando, ó Tá vendo? Deixa eu pegar a outra parte aqui Aí sobrou um pouco ainda Calma que não há de ser nada Nós vamos passando no pão E vai acarcando pra ir grudando Pior que esse pão que eu comprei Parece que é meio esfarelento Você coloca esse pão que você mastigando No prato que você colocou por debaixo Fica a mesma coisa de sucrilho E ficou assim, fubá Tá vendo? Agora a mulher disse que nós vamos fritar isso daqui Na frigideira, fubá do céu Imagina o escândalo gostoso que não vai ficar Olha esse cru Já tava juntando mosquito e beronha aqui em casa Imagina a hora que fritar Eu tenho que fechar toda a casa, né? Porque senão se abrir a porta Abrir uma fresta da janela Entra gato, beronha, até vizinha chega Porque essa laia veio Vamos lá na frigideira Agora larga não falar mais dos outros Vocês tão muito linguarudo demais hoje Eu vou pegar a minha frigideira mesmo Que é uma frigideira antiga Que Cleópatra fazia omelete de ovos egípcios pro faraó Antigos ovos egípcios Vamos ligar o fogo aqui, fubá E vamos pegar um pouco de manteiga Que é pra passar na frigideira Pra dar uma engraçada também, né? Pra ajudar pra não grudar o nosso pão Quem tem que comer o pão é nós, não é frigideira A hora que tiver bem quente Nós vamos pegar o nosso pão, né? Vamos colocar aqui com a boca pra baixo O recheio vai pra baixo primeiro Vamos deixar aqui no fogo baixo Que nem meus amigos E vamos tampar O cheiro que levantou aqui Vocês não imaginam, gente Que delícia Vou fazer na caminha dele já aqui, ó O hotel dele tá aqui embaixo Eu tô carcando aqui, fubá Que é pra ajudar a fritar logo Quem gosta de frango cru é raposa, né? Pega uma frigideira boa na sua casa, fubá Porque aqui tá grudando tudo Ó, fubá tá ficando desse jeito já Tá vendo? Bem moreninho Eita, meu Deus Tá feia coisa hoje aqui, fubá do céu Ó o jeito que tá aqui, ó Agora vamos lá experimentar o nosso pão Espera aí Ó o jeito que tá, fubá do céu Abrir no meio, fubá Pra vocês verem ele por dentro Ó e chega a esticar Ai, meu Deus Tá até derretendo Bate juntando uma água na minha boca Ai, começar a pôr essa parte Tem bastante recheio aqui O da mulher parece que não ficou tão pequeno assim Será que é o meu pão que não é de qualidade? Mas vamos morder, fubá O importante é o sabor, né? Vamos ver o sabor Hummm Meu Deus Que gostoso Fubá do céu Fubá do céu Uma delícia mesmo Deixa eu morder esse outro aqui também Tava esperando, coitadinho Hummm Que maravilhoso Hummm Gente, isso daqui num churrasco Parece gente da cidade vizinha pra saber o que tá acontecendo Hummm Uma delícia deliciosa Hummm Fubá do céu Chegou Hummm Chegou a cair um pedaço pra vocês Gente que maravilha Hummm Olha, se você fizer na sua casa A turma vai lember até a panela Tem que esconder a panela pra turma não lember quente Tá delicioso demais Mas isso daqui não é um sanduíche Isso daqui é um delírio Espero que você tenha gostado desse vídeo Espero que você tenha pegado uma carreta de lombriga Que hoje eu tenho certeza que quem gosta de pão de alho pegou Pão de alho mais gostoso que eu já comi, fubá do céu Hummm Passa na casa dos seis E depois cês conta pra mim Posta a foto lá no feed do Instagram E marque, gê do céu Aqui embaixo tem playlist E tá cheio de as coisas pra vocês Dê uma fuçada, fubá Aqui... Ah, meu Deus Ai, fubá do céu O que que eu posso fazer? Se hoje vem pra teia aqui no meio do vídeo Aqui do lado tem dois vídeos de assistir Assistam dos dois Sorria sempre Sorria bastante Nem que apareça o mosquito Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau, fubá Até o próximo vídeo